Música Reduzir perdas e agilizar a entrega de projetos são demandas do mercado da construção civil. Oferecer soluções para essas necessidades são alguns objetivos dos 300 expositores presentes na 21ª ConstruSul, que ocorre no centro de eventos da Fiernes. Menor custo em acabamento sem perda de qualidade e produtos sustentáveis estão na pauta dos participantes. É o caso desta fabricante de telhas, chapas para diversos produtos e tapumes, produzidas com resíduos de embalagem tetrapaque. Ao todo, a empresa recicla 400 toneladas do material por mês e elabora um produto único. O diferencial das nossas telhas é que nós temos uma película de alumínio, essa película de alumínio é para reverter os raios solares, ou seja, os raios solares batem em cima da telha, reverte e embaixo você vai ter conforto térmico. Elas não quebram com chuva de pedra, elas não furam e elas não trincam. Segundo dados apresentados na abertura do evento, o mercado da construção civil nos primeiros sete meses de 2018 mostra aumento de 4% no volume de negócios em relação a 2017. Nesse sentido, o presidente da Fiergs lembrou a importância da feira para esse segmento. Nas sucessivas edições que aqui foram realizadas, a construção civil se realizou como uma das maiores feiras setoriais desse país. Na presente edição, ela traz ao público um conjunto de inovações em materiais, produtos e serviços que antecipam o futuro dessa cadeia produtiva. A expectativa é de que 40 mil profissionais da área circulem pelos pavilhões do Centro de Eventos Fiergs durante a Construção.